Se eu pudesse falar com meu pai, dia dos pais, lhe contaria os meus ais, tão difíceis de contar. Ficou triste o nosso lar depois da sua partida, ficou aberta a ferida, ficou fechado o conforto, porque filho de pai morto não sente prazer na vida. A falta que o senhor faz, tento explicar, mas não posso. Tô quase sentindo um troço com delírios desiguais. Quinze milhões de reais iria desembolsar se eu tivesse pra pagar, Caso esse valor pagasse, ver de novo a sua face e novamente lhe abraçar.